Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar como está o andamento da nossa obra, da nossa série Construindo do Zero. Aquela série de vídeo que nós começamos desde lá de baixo, na parte da fundação, chegou nesse ponto aqui. E aí, como é que está o nosso andamento da nossa obra? Isso que nós vamos mostrar agora no nosso vídeo. Então, fique ligado aí. Pessoal, o objetivo do vídeo é mostrar algumas particularidades que aconteceu nessa obra. A primeira é que é uma obra financiada. Todo mundo pode adquirir uma casa com esse modelo aqui. É uma obra financiada através do modelo aquisição de lote mais construção. A segunda coisa que nós vamos mostrar é a parte arquitetônica. O que nós fizemos nessa casa, a divisão dos cômodos. E a terceira é a parte estrutural. Quais são as soluções estruturais mais econômicas e também de acordo com, na medida possível, com a norma que nós adotamos para essa obra aqui. Então, vem aqui. Pessoal, logo na frente você pode estar vendo, na fachada, colocamos duas palmeiras. Para dar um efeito bonito. Vem aqui. Vamos adentrar aqui. Optamos por colocar um gradil. Já instalado, faltando a pintura. Pessoal, aí, aqui, essa casa aqui já vai vir com a garagem coberta. Uma garagem coberta para um veículo. Então, já tem a laje. Nós optamos, até falamos um vídeo sobre esses dois pilares. Pilares bem reforçados. Mais dois pilares lá no fundo. Toda essa parte aqui da cobertura, a laje com vigas invertidas, para dar um efeito estético melhor. Pode estar vendo por baixo aqui. A primeira camada de selador já foi aplicada. Então, vem cá, pessoal. Um outro ponto importante que nós adotamos aqui, fizemos um vídeo também, o último vídeo, anterior a esse, sobre a escolha do porcelanato, para fazer uma paginação, para evitar recortes. Não sei se vai aparecer no vídeo. Tem o mínimo de recorte possível aqui na garagem. Vem cá. Já temos aqui a nossa porta principal. Aí aqui, pessoal, as janelas ainda não foram colocadas. Vai ser as janelas de vidro temperado, com alumínio preto, alumínio preto fosso, que é a nova tendência. Ainda não colocamos. Vamos colocar hoje. Beleza? Vem cá, pessoal. Aqui vai ser a nossa sala. A sala conjugada com a cozinha. Por que nós optamos por fazer a sala conjugada com a cozinha? É uma tendência arquitetônica do momento. Também a gente otimiza a questão de espaço. Então, na cozinha. É uma cozinha, uma casa de 100 metros quadrados. A gente tem que aliar espaço e conforto. A pilha da cozinha, qual que é a altura da bancada da pilha da cozinha? 90 centímetros. Beleza? Fizemos aqui um pequeno balcão na cozinha. Balcão com 1,10 metro de altura. Aí tem toda aqui a divisão de tomadas. Nós já fizemos um vídeo também. Você pode estar indo. Voltando um pouco os vídeos, você vai ver toda a parte de divisão de pontos elétricos. Aqui, lá em cima. Beleza? Vamos adentrar aqui. Agora a parte íntima da casa. São os quartos, as suítes. Beleza? Aqui é o nosso quadro de chaves. Então, vamos fazer a instalação elétrica. É a próxima medição. Beleza? Aqui, pessoal. É o nosso banheiro social. Nós fizemos um vídeo sobre o banheiro social. Ele tem 2,50 ou 1,40. Então, nós temos essa pequena. Esse pequeno lavatório aqui. 90 centímetros de altura. Temos o vaso sanitário com caixa acoplada. E o espaço para o box. Beleza? Então, adentrando mais aqui na casa. Temos aqui um quarto para solteiro. É isso aí, pessoal. A casa já está 80%, 85% concluído. Falta a parte instalações elétricas. Finalizar a pintura. Colocar as janelas. Essa aí vai ser a questão de pouco tempo. Por isso que nós resolvemos fazer esse vídeo. Então, pessoal. Temos um outro quarto. É o segundo quarto nosso também. Um quarto de solteiro. Com as medidas de 3,15 por 3,15. Vem aqui. Aqui nós temos o quarto maior. Com a suíte. Esse quarto antes do suíte. Pessoal, vocês podem entrar aqui. Todos os nossos pontos têm uma boa distribuição de pontos elétricos. Tomada, que é o que não irá faltar. Em nenhum dos pontos. Beleza? Aí nós temos aqui. Pode estar vendo. O banheiro da suíte. Com a mesma configuração. Bancada. Caixa acoplada. Espaço para o box. Janela. Para o exterior. Então, essa é uma casa de 100 metros quadrados. Com 3 quartos. Um banheiro social. E essa suíte. Praticamente concluída já. É, igual eu falei. É uma casa no modelo. Aquisição de lote e construção. Pessoal. Aí, além dessa casa. Toda a parte interna. Temos ainda a parte externa. Olha o tamanho. Essa área. Que ele pode futuramente. O proprietário. Está fazendo. É. Uma área de lazer. Uma área gourmet. Pode estar colocando uma piscina. Bem legal. É um lote de 300 metros quadrados. Doze por vinte e cinco. Praticamente estando. Entregando. Alguns detalhes. Que a caixa exige. É. Peitoril. É obrigatório fazer o peitoril. Com a fringadeira. Gente. É. Uma outra coisa. Que faz parte da minha edição. Essa calçada. Ao redor da casa aqui. A gente optou por fazer. Com um metro e meio. Ao redor de toda a casa. Tanto aqui. Quanto lá no fundo. Beleza? Então. Vemos aqui de novo. Já. Encerrando o vídeo. Antes de encerrar o vídeo. Já faço um agradecimento. Quem ficou aqui. Até agora. Espero que tenha gostado. Nós vamos continuar ainda. Tá bom? Esse é um dos últimos vídeos. Da nossa série. Vai ter mais vídeos ainda. Mostrando alguns detalhes. Beleza? Então. Aqui pessoal. A nossa cozinha. Eu não mostrei anteriormente. Porque a nossa cozinha. Tem uma saída. Para a parte externa da casa. Olha. Então. Essa é a área externa. Nós vamos estar fazendo toda a limpeza dessa área externa ainda. Nós estamos negociando. A parte de paisagismo aqui na frente. Isso aí é uma negociação que a gente está fazendo com o nosso cliente. Em toda essa área externa. É uma área de 150 metros quadrados. Disponível para o nosso cliente fazer o que quiser futuramente. Beleza? Temos a lavanderia aqui no fundo. Essa é uma lavanderia que também tem que ser coberta. É uma exigência da Caixa Econômica Federal. Então é isso aí pessoal. O objetivo desse vídeo. É estar mostrando de uma maneira mais ampla. O que aconteceu nessa obra. Porque nos outros vídeos. Eu mostro muito picado. Aqui não. Eu mostrei uma visão geral. O andamento da nossa obra. Da nossa série. Construindo do zero. E mostrar também. Se você pode ter uma obra dessa. Tranquilamente. É uma obra financiada pelo governo federal. Beleza pessoal? Então só tenho a agradecer. Quem ficou até agora nesse vídeo. Muito obrigado. E também. Dá uma visualizada em toda a nossa série. Construindo do zero. Valeu? Obrigado.